Um caminhão-tanque tombou na BR-364, próximo ao quilômetro 158, cerca de 40 quilômetros do município de Pimenta Bueno. O acidente ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis e foi registrado em vídeo por uma câmera de segurança. A Polícia Rodoviária Federal informou sobre o tomamento do caminhão-tanque, no entanto, não deu razões exatas para o acontecimento do acidente. Entre as principais circunstâncias analisadas pela BR-F estão o sono do motorista ou a perda de controle sobre o veículo. O caminhão-tanque tombou fora da pista, o que evitou um congestionamento total do trecho da BR-364, onde o caminhão havia tombado. No entanto, ainda assim, as autoridades emitiram um alerta aos motoristas que utilizam o trecho, para que reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao se aproximarem do local do acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno foi acionada para controlar o vazamento de combustível. Segundo informações da corporação, felizmente o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Porém, o acidente resultou em um derramamento de combustível na rodovia, gerando riscos de derrapagem e exigindo cuidados especiais na remoção da substância. Novas informações sobre as causas do acidente serão divulgadas com o avanço das investigações.